Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita bem fácil, é um molho de tomate. Esse é bem especial e é bem caseiro. Olha só, para esse molho nós vamos usar dois tipos de tomate. O tomate italiano e o tomate débora. Vamos bater no liquidificador e vamos levar para a panela e vou mostrar a vocês como é rápido. Olha só que legal, agora eu vou cortar os nossos tomates. Você pode cortar em tamanhos menores se você preferir. E você vai bater bem direitinho e vai colocar na sua panela depois de peneirar. Olha só o nosso tomate no liquidificador, agora nós vamos começar a bater. Olha só gente, os nossos tomates já estão batidos. Esse é o segredo do nosso molho fácil, porque você não precisa tirar a pele, você não precisa tirar a semente. E você bate tudo e agora você vai coar para poder preparar o seu molho maravilhoso e super gostoso. Olha só, em um fogo médio nós vamos colocar azeite na nossa panela. E vamos refogar a nossa cebola, meia cebola cortada. Vamos dar gosto a esse molho. Bom, agora a nossa cebola está começando a ficar refogada, vamos colocar alho triturado, tá bom? Não é para fritar em fogo alto, senão vai queimar e ficar amargo. É só para dar um sabor na nossa receita. A gente mexe um pouquinho, ele não precisa ficar dourado, ele vai só refogar e ficar um pouquinho molinho. Olha só, o nosso molho vai começar a se encorpar agora. Está bem douradinho aqui, refogadinho, um cheirinho maravilhoso. Então nesse momento a gente começa colocando o nosso molho de tomate já batido no liquidificador e todo peneirado. Vamos ficar mexendo por um tempo até ele ficar bem encorpado, tá gente? Esse molho aqui é muito bom para colocar em macarrão, em pizza ou em alguma receita que leve no forno. E vocês vão adorar, pode guardar na geladeira também por vários dias e ele não se estraga, é uma delícia. Enquanto o nosso molho vai começar a cozinhar, ele vai secar um pouco, Eu vou ainda acrescentar uma cebola para dar mais gosto nesse nosso molho e vai ficar maravilhoso. Olha só gente, que delícia. Olha só meus amores, nosso molho cozinhou mais ou menos uns 10 minutos. Agora eu vou tirar a cebola, que ela também continuou dando gosto ao nosso molho. Olha que bonito, ele fica bem encorpado, olha. O cheirinho do molho da vovó mesmo, esse é um molhinho de tomate com cara de vó. Esse molho é uma delícia. Então agora ele bem prontinho já depois dessa etapa, vamos temperar com sal. Vamos dar uma temperada, dar um gostinho com sal. Pimenta de cheiro também. Vamos dar um gosto especial nesse molho. Vamos colocar manjericão. Olha que delícia que vai ficar. E vamos também dar uma regadinha a mais de azeite, só para aumentar o sabor e ficar mais cheiroso. Para tirar a acidez do nosso molho, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar, tá? Lembrando a vocês que os nossos ingredientes estão descritos abaixo do vídeo. É só clicar numa setinha que tem do lado do nome do vídeo. E vocês vão encontrar prontamente todos os ingredientes e a quantidade certa de cada uma. Olha que molho lindo, gente. Olha, todo encorpado, bem grossinho. E agora a gente dá uma cozinhadinha para que esses outros ingredientes possam dar mais sabor. E deixar esse molho todo especial. Gente, o nosso molho está pronto. Agora, se for do seu desejo, é só jogar uma boa massa. Ou abrir uma pizza e você faz o seu próprio molho. Colocando os recheios que você desejar. E está pronto. Maravilha de molho. Muito gostoso. Feito em casa. Melhor sabor impossível. Bom, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Maravilhoso. Esse com uma receita linda. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, eu queria agradecer. Deixar um beijo para vocês. E vou filmar de perto essa delícia. Olha só. Que lindo. Não deixo de fazer na casa de vocês. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.